Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesta sexta-feira, 23 de setembro, eu tive a grata surpresa de receber em casa, aqui em Autos, esse livro que eu havia pedido há 15 dias, através de um site muito interessante que eu vou já mostrar para vocês aqui no canal. Aqui é um livro muito antigo, acho que dos anos 80, porque eu li no ano de 1980, acho que dos anos 70, eu li no ano de 1980 esse livro. Não foi o primeiro livro que eu li, evidentemente, mas foi um livro marcante, porque foi o primeiro Pulp Fiction de Faroeste que eu li, aqueles livrinhos, bolso e livros. E na época, essa edição, era uma edição, chama-se Escrito com Sangue, e era uma edição onde todo o impresso era em vermelho. E, lógico, a história também é muito interessante, essa impressão em vermelho, o título e a própria história em si contribuíram para formar esse apego que eu tive e, desde então, venho buscando essa edição, desde muitos anos, porque eu fiquei com esse livro, acho que até mais ou menos 81, 82. Naquele tempo, as pessoas tinham o hábito de ler e, em seguida, trocar o livro, né? E com outras pessoas para passar para frente. Era uma espécie de círculo de livros, círculo de leituras. Lia, passava para frente, recebia outro livro. Hoje não tem mais esse hábito, hoje as pessoas não têm mais nenhum hábito de ler. Então, eu fiz esse pedido no site Casa do Velho, que não tem nada a ver, é Casa do Velho, de coisas velhas, de coisas antigas. Não é comigo a coisa, tá, pessoal? Não sou eu que sou velho. Casa do Velho, lá você encontra muitas antiguidades, você encontra livros antigos, objetos antigos. Eu estava dando uma olhada na página, tem até cartões de cinematógrafo, aqueles convites para você assistir aos primeiros filmes impressos no século XIX. Então, você encontra lá nessa Casa do Velho, antiguidades as mais diversas. E eu mexendo nisso, né? Há muitos anos que eu procuro na internet o livro Escrito com Sangue, Faroeste. E, finalmente, encontrei, nós vamos ver agora a edição. Essa é a edição, que eu acho que seja uma edição não a mesma, tá? Talvez não seja a mesma edição, porque a capa, eu não reconheci a capa. E, tá, botaram aqui, foi uma embalagem bem pesada, viu? Vamos abrir. Não tá fácil, não, mas vamos lá. Mas também não é uma edição nova. Talvez seja uma edição mais nova do que a edição que eu li em 1980. Estou tendo que destruir a embalagem. Aqui não ajuda em nada, né? O estileto totalmente enferrujado. Tem que jogar fora. Tá bem embalado, pessoal. Olha só como isso tá bem embalado. Depois tem uma outra embalagem. Significa dizer, realmente, que são produtos... Que essas pessoas que trabalham com esses produtos... Deixa eu ver aqui quem me remete. Quem remete para Tony Rodrigues é... Deixa eu ver, tá aqui na notinha. Cláudia Adriana da Luz Espina. Tá na notinha aqui. Cláudia Adriana da Luz Espina. Tá dando pra ver aí, né? Cuida bem dos produtos que comercializa. São produtos antigos que merecem, evidentemente, todo bom cuidado. Vamos lá. Vamos abrir aqui o... Se eu consigo... Vai. Eu tenho que contratar a ajuda de um profissional para abrir esse negócio aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Não sei se você é do meu tempo. A gente se comunicava antes através de cartas, né? Mandava uma carta... Esperava... Porque ela levava 15 dias para chegar. E esperava mais 15 pelo retorno se a pessoa respondesse no mesmo dia. E aqui, olha só. Caro leitor, não se iluda. A editora Monterrey Limitada demonstrou ao longo de mais de 30 anos competência editorial. Seus livros de bolso sempre foram bem aceitos pelos nossos leitores até os dias de hoje porque eles contêm magnífica apresentação, ótimo acabamento, lindas histórias. Os únicos com 128 páginas de boa qualidade. Aí tem aqui como se fosse um envelope, ó. De cartas antigas. Os carimbos e tal. Espaço para o destinatário. Tá vendo aí como é? E o livro é esse. Escrito com sangue de Mortimer Code. A coleção Chumbo Quente. É um bolso e livro. Um livro de bolso. Com história... De Faroeste. Só que há essa impressão aqui. Ela é... Deixa eu ver qual é o ano dessa. Mas a capa original era essa. Eles colocaram a capa original na parte de dentro. Tá vendo aqui? Chumbo Quente. E essa edição, ela não é a de 1980 porque a edição primeira era em vermelho. Tá? Que também não diz. Eu não estou conseguindo localizar o ano. Mortimer Code. Tradição de Luiz Navarro. Tudo confere. Por que que eles não colocam o ano? Bom, vamos à leitura desse livro, escrito com sangue, que vai ser uma leitura muito agradável, uma releitura muito agradável sem nenhuma dúvida. Mas eu queria também falar um pouco sobre esse livro. Esse é um livro de minha autoria. Chama-se O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. O conto é um livro de contos, portanto um livro de ficção. Então, o que dá título ao livro chama-se exatamente O Empréstimo, esse conto. Acho que já falei sobre esse livro aqui algumas vezes. Se as pessoas descobrirem, de fato, a temática desse livro, eu acho que já tinham feito o sequestro dele no próprio Clube de Autores. Foi lançado pelo Clube de Autores, uma plataforma digital. Você publica e eles vendem para você, tá? E esse conto que dá título ao livro é sobre um empréstimo. Empréstimos que são feitos pelo governador. Não para viagens para contratar empréstimos. para levar dinheiro para fora do país, através do malote diplomático. Porque quando a autoridade viaja, ela recebe uma autorização diplomática para levar documentos, para levar contratos, que possivelmente serão firmados com empresas ou bancos públicos. E, no caso, essa mala recebe um selo diplomático a fim de agilizar o seu trâmite na alfândega de cada país. E, na verdade, esse governador aqui do livro, que é um livro de ficção, ele está usando a mala diplomática não para levar documentos, não para levar os seus pertences. Levar para fora do país dinheiro sujo a fim de depositar nos paraísos fiscais. E o livro, e trazer de volta para o país um dinheiro supostamente legalizado. É uma história bem complexa. Seria muito interessante a sua leitura. Você entra lá no site do Clube de Autores e procura o empréstimo e outras narrativas surreais de autoria do jornalista Tony Rodrigues. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado aqui do meu react. Terminei demorando para caramba para abrir, mas deu certo. Escrito com sangue, do Mortimer Kod. É o livro que eu estava procurando há quase, há mais de 40 anos. Tony Rodrigues, Além da Notícia.